E aí gente, hoje nós vamos mandar um vídeo falando sobre rimas que grudam na mente Tipo aqueles refrão chiclete ou aquelas coisas que a gente não consegue esquecer, aquelas músicas Sempre tem alguma coisa assim Quero dizer pra você, por favor, se você não descer o like, desce o like aí que vai ajudar a gente na meta de 1 milhão de inscritos Que não é pra qualquer um E tem mais uma coisa, você também pode receber um salve se você quiser e se você gostar do nosso canal, é claro Você deixa o seu comentário aqui e pode ser que a gente mande um salve pra você Não, nesse vídeo não, no próximo vídeo, beleza? Pode ser no próximo, no próximo, no próximo, tem vídeo todo dia Então muito obrigado Cara feia pra minha fome, mano, tá ligado que você não é o original Se cara feia é fome, tá explicado porque o melhor na quebrada, nós ficamos cara de mal Fala que é revolução, não quer ver o pobre revolucionar Mano, o bagulho é louco, tá tranquilão Bota a mão no meu cabelo que eu vou cortar sua mão Eu acho que tá caixa, acho que você é só homem pra falar Pode passar com o gancho, eu vou te desmançar e hoje te matar Eu sou homem pra falar e essa é a cultura Porque quem chega e faz merda sempre perde a postura Mano, eu sou o lego, você destrói, por isso não evolui Quem não sabe fazer nada, só destrui Quem sabe, construi, que nem eu Mano, colega, eu faço muita coisa E vou dar o pin nesse pedregulha do coisa Tranquilo, mano, olha essa parada Falou que constrói espaço sobre mim Sobre você não posso fazer nada Na moral, porque você não passa de um bobo Quem não tem fama por você mesmo Só tem fama em cima dos outros Além de tudo, você deve ser cego Você sabe muita coisa, só não sabe conjugar o verbo Mano, para mim você não passa de um zé ruela Isso é rap, mano A gente bota a cultura de favela Conjugação do verbo é de uma outra vertente Isso daqui é mostrar rima, não jeito inteligente Você tá descaratrizando a nossa vantagem Quem disse que um favelado não pode dominar a linguagem? Ele pode sim, isso é uma coisa óbvia A rua é nóis Isso é característica própria Isso você não entende, mano Você é vacilão Não é questão de não poder Isso é valorização Você tá descarizado, parceiro, mas eu tô zen Isso é desculpa sua, porque você não vai além Tô te respondendo, né, amigo Mas eu volto atacando e pra mim nada tá perdido Por isso eu vou rimando Te pego, te escolte Cê é do Def Jam, mas seu nome é no Def Note Isso que é treta, só que felizmente eu desapontei sua caneta Perdeu o primeiro round Isso foi jutsu Nego drama, é de rock e liço É linhas com taijutsu Você liga meu amigo, mas minha arte é do genjutsu O gordão tá iludido Não adianta, cê perdeu o plano Pode olhar no olho É que o Koyomi sofre sete anos Tá fudido Morena no genjutsu Trouxa foi iludido Meu parceiro, tô rimando na parada Então cê é Itachi Massa sua família pra salvar sua quebrada Aí não vale Eu vou rimando sem caô Minha quebrada não é caleão Mas minha família que cuidou É pela quebrada, pela função Então eu chamo os mano de safo Que eu mato pelos meus irmão Hein, cê entendeu? Isso aqui é ignorância Só que aqui é seu madruga Meu prato é minha vingança Você mata pelo irmão e eu causo seu fim No final o safo te mata Seu irmão foi o seu Caim Outra Gol, 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 gol Você vem fazendo dread e se te pintando Você não representa os Rastas Eu represento o Rastas Se liga, mano Prazer em vê-lo Porque ele é Rastas É conduta Miss ifuta Não é só o cabelo Se liga, mano Independente Vai seto Brincadeira, vai se extinguir, já a população indígena brasileira E quando o meu cara eu vou chegando, tranquila Ele não gosta que me assimilar aqui no Amazonas Foi mais estudo que o peço do Timberoso Fala mal dos indígenas, fala mal do próprio povo Que porra você não me aposenta a credibilidade do Sonsunha Ah, parceiro, raizou meu pai Se encostou ele de novo, eu rouco meu braço Que eu tô amigo do Nakasa Eu só chamo do lado, ele se chamou estudante Amigo, deixa o seu recado Eu vou arrancar seu braço, ele disse na virtude Bela, falar é fácil, quero ver na atitude Nossa, o Goodpock com o cabelo de Emanjá Te boto no maio até ela, vai te recusar Aí meu mano, eu sigo no caminho Bagulha doida, esse MC Johnny caiu no barquinho Eu também te joguei pra Emanjá, ela ia em Miami Seito que tá ruim, ela devolveu e uns 5 de tsunami Agora, porra do céu, ela se arrede O Goodpock usa o compromisso O Goodpock não é manteiga, fale Tua cabeça é quadrada igual uma caixa de Del Valle Aí tu veio de casa e esqueceu a pena Eu sou super choque e eu vou dar o seu choque no seu sistema E porra, porra do céu, você tá roubado Que Johnny chega, corre e faz sempre um improvisado Aí na moral, essa é engano Super choque, o seu bolo, que eu vou tapar Eu vou pegar e sair voando Porra, isso que é custeiro Pra você ver que no bagulho você vai correr perigo E o maluco no pedaço não tem macumba Tu é o Jason Phil Rilma, dá um pé na tua puta É o pé na tua puta Tu talvez vai chegar o colô no rajada de R.A.P. Mas na moral, o Johnny chega e o professor Tu vê como que no barquinho tu tá Mas se liga, deixa eu te falar, deu o Garcia Não saber que o professor Xavier tinha aprendido a andar É foda, só vou conseguir Se eu não quiser rajada mano, isso é muito R.A.P. O freestyle é foda e inteligente Tu é professor Xavier, sou magneto, tu não entra na minha mente Não é preciso, não é preciso, vocês contaram os ataques? Vocês contaram os ataques? Então vamos descontar Olha só, irmão, você aqui só desanima Claro que o professor anda, já que o noturno rima Aê, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá E o cara tá desanimado, não tá, não tá, não tá No movimento então, o cara consome, tá parecendo que tá dando um AK Então pelo visto cê não consumiu rima, cê consumiu craque Desse jeito cê não vê a do Tiago e do Belzinho Eu curto o rap sim, escuto até o Tupac O cara é magrelinho, saiu da reabilitação do craque É nóis que chega e representa então Cê é 15 e vem de São Paulo, é tiro no c*** Reabilitação do craque, moleque Já você é gordinho, reabilitação dos Big Mac E aí O o o o o o ou o o o o o ooo Foi na hora, foi na hora Mas agora nós tem que você me insistir decora Meu mano, é f***, manda isso aí Mas não tem problema, imagina o quê? Vocês não entenderam no ringue Ele fale o Mack, o Subway e o Betai, o Perpetito Tu pensa se queira, nem se você se consertar na cima, cê manda o IA que é reto Cê quer falar de Itachi, mano, agora no combate Você tá ligado que pra mim você é um c*** Amanhã é o Nacional, então eu vou pra BH Considere isso agora um golpe de Estado Tá ligado, mano, que agora já cai, né, mana? Então você não é da minha tribo Cala a boca, eu risquei sua bandana Só que tudo bem, é Naruto com funk Deixa eu impactar, é Naruto com funk Que cê tá ficando atoradinha Se prepara só eu, bola de fogo e o Katum vai te matar Porque eu falei até de Itachi, sabe? Rima no meu mano, agora é pódio ou é pádio É Itachi, só que a voz não tem sonoridade Certamente sua voz tá Itachiando o rádio Nossa, ele tá fechado, mano Percebi quando eu olhei as suas pratarias Mas na verdade, mano, você tá ligado que sozinho Mas pra mim é uma bijuteria Aí tio... Ele quer falar de Naruto, eu vou ter que ser bruto, irmão, mano Vai para a casa do c***o Eu causei o seu óbito porque eu sou o Obito Tô Neji, cê não serve nem para um quebra galho Já que o assunto é Dragon Ball Vou separar aqui nessa Blitz Sei que você ouviu meu som Quando ligou o seu Haditz E não consegue fazer numa rima Agora que eu vou vir assim Não adianta, não é gol, tem Você é adolescente, então gol, Tim Só que rimando o Brennus te bate É porque você é bordinho Aqui na batalha não tem chocolate Márdia, tio Ó, 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 ó Aê, ó, ó Que mamão, mano, eu faço imitação Sabe que rimando aqui pode pá Cê não pega a chota da cor Majin Bu, só que a voz é de Daburá Você fala de uma BD, rima que é boa, vai tomar no Skr Você vai BD, só que cê vai tomar no Skr Quer falar de uma BD, cê sabe né, meu mano, agora aqui Que eu já mato você nesse frio Mas a sua mãe não deixava você assistir Dragon Ball, passa rima agora assim de van Porque quando você ligava a TV, todo mundo gritava, Satan, Satan Esse é o papel, e tu não consegue hoje, cê vai pro céu, vai pra lá, eu vi Deus Mano, esse cara, ele faz estratégia, só que contra mim, na batalha cê não marca média E mano, eu sou o Vegeta, batalha você não fez Grêmio É porque o Breno, isso é estratégico, cê olha e fala, o miserável é um gênio Vai cê dar gênio nesse momento, fecha uma grupa com o clônus Aí cê treina na sala do tempo E eu te mato, meu mano, agora deu, quase demorou Te mato, meu mano, cê não caiu até poetas no topo Só poetas no popô, no popô Mano, 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 mano Rima não é meu mano, cê fala de popô Cê já sabe, veja como eu chego rimando, agora não tenho dó É popô, sozinho é nada a ver, então não é popô, você é o popô É passeador, mano, sabe o que eu faço aqui, eu já pago prenda Eu sou o Lucasinho, bem flex, ele chama e depois apanha pra Ravena Mano, você fala de Ravena, só que cê não é forte Como o cara que tomou um copo parceiro, isso aqui pra eu fazer só o terceiro golpe Fala até de Ravena, só que eu provo que você é fúgio Primeiramente eu vou matar o Saidim E depois no terceiro raio eu vou matar até o Gordo Inútil Que merda, o que que tomou na boca na frente Percebeu que o seu golpe não vale de nada Se te f*** o que deram que na base é resistente Mano, e como é que eu pego minha levada? Desse bicho agora que eu te mato Mano, isso daqui é mérfia e chave Eu tô te matando no segundo ar Só que mano, você não entenda Eu te mato aqui em Vitória e o seu corpo vai parar lá na goa de resistência Eu acho que não tá entendendo nessa batida Eu olho e chamo, agora eu vou falar pra tu É porque se não tá entendendo chave, eu vou desafiar que no final vocês são Mas esse cara aqui é muito fraco, mano Percebeu que você é muito otário e já não bate Isso daqui é prova de resistência Esse cara perde a vida, mano, liga pro Tiago Light Mano, pra você tá osso Cagando, rima, nossa cara Isso que eu chamo de intestino grosso Desde a pessoa que eu sou no fundo do poço Mesmo tendo indifícil, procurava o meu pescoço Olha pra você ver como é que seu freestyle não é ileso Chama o delgado porque sua cabeça tá preta E aí, sabe que é verdade, é intestino Seu freestyle vem do pires Assim, na meio chapado, outra beba Nesse é o plano Acho que pra ficar tão ruim da mente Não é delgado, é delgrano E aí, sabe que eu amasso esse otário E amasso esse pulso aqui depois Eu sou um mestre chapado Ele falou de chocolate O Driz é o mago porácio Do mortal combate E aí, a pentequese é o incômodo O meu fatalismo do jogo é o meu vômito Meu soco de chicano, isso é um absurdo Aqui é a Street Fighter, sou da UFU Trozando o fogo rachudo Então, eu vou te mostrar O carro do mortal combate E aí, sempre que o Dungu reina E aí, sempre que o Dungu sabe que é tipo uma batalha Me dá a mano, mas que eu não paro Me chame de sasque, eu revelo essa Nunca vou ser que se apetacular, eu te maro É por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Se outro me chame de sasque Você não revolução, seu bóssimo caputo Fala que eu fiz um pacto contigo P*** nenhuma, eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito que quando eu falo O bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder que é visual O meu poder visual não tá aqui E está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender O meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo que se foda meus laços Eu quero mesmo que se foda meus laços Que você é o cerroela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te vejo o gobe niela Vamos associando a nossa lista de salves aqui Porque cada dia vai ficando mais interessante E cada dia a gente tem que manter a nossa luz Por isso que o salve primeiro de tudo hoje É do Edson Jesus Ô louco, amém Olha, hoje o salve tá meio bíblico Então já vou até pedindo desculpa pros ateus Mas depois do Edson Jesus O salve é do Mateus Então aproveitando esse salve Eu acho que eu quero mais é que você se mova Depois deles dois O salve vai direto pro Vinícius de Souza Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo